E das meninas Olha só, vem com hambúrgueres E nós precisamos dar pro porquinho Vamos abrir Uau, eles são coloridos As garotas vão primeiro Vamos lá, este é o dadinho E eu tirei o amarelo Hambúrguer amarelo número 1 Eu devo jogar uma vez Vamos dar pro porquinho e apertar Agora os meninos Vermelho Hambúrguer vermelho número 4 Jogar 4 vezes 1 2 3 4 Agora eu tenho que escolher uma cor Ahn, eu escolho roxo Roxo, vamos ver 4 Número 4 Vou ter que jogar 4 vezes 1 2 3 4 Oh, yellow Número 3 Uau, que barrigão Eu tirei o hambúrguer roxo E o número 2 E o número 2 2 2 2 2 2 3 4 5 5 6 Ou Tira o roxo também Outro hambúrguer roxo E uma vez só Eu tirei o número 2 Eu tirei o número 2 Hambúrguer verde e número 4 Estamos quase lá Essa barriga vai explodir Tiramos amarelo Não temos mais amarelo Vamos de novo Roxo Não temos roxo Vermelho Hambúrguer vermelho E o número 2 Jogar duas vezes Uau, as meninas ganharam o jogo Isso foi bem divertido É hora da surpresa Uma surpresinha para as meninas Shopkins E aí E aí E aí E aí E aí Um para a Everest e um para a Skye. Agora para os meninos, uma barra de Kroos, barra de chocolate. Um para o Chase e outro para o Rebel. E turminha, se você quer...